E o programa Conheça Santa Catarina está na cidade de Videira. Nós estamos aqui nesta cidade, no meio-oeste catarinense, no Vale do Rio do Peixe. E agora, no dia 1º de março, festejando então os seus 74 anos de aniversário. 74 anos de emancipação político-administrativa. E nesse primeiro bloco do programa, o nosso convidado especial é o prefeito Dorival Carlos Borga. Agora, quero agradecer, prefeito, a colhida aqui no seu gabinete. E o que representa esses 74 anos de videira para o prefeito Dorival. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela oportunidade. Nós realmente estamos agora, então, nesse dia de hoje, finalizando as comemorações dos nossos 74 anos de emancipação política. Do município forte, do município que foi destinado, assim, muito trabalho para construir toda essa fortaleza que é o município de Videira. Nós somos, realmente, referência no estado de Santa Catarina, graças ao povo que nós temos aqui. Graças ao empreendedorismo, à coragem e ao trabalho desses homens e mulheres que construíram esse nosso município de Videira. E nós, nesse momento, estamos dando continuidade a esse município, ao desenvolvimento, tanto social quanto econômico, do nosso município de Videira. E agora, né, hoje aqui, estamos realizando toda essa festividade, realmente, em comemoração a esses 74 anos. E também uma oportunidade de mostrar a força do trabalho de todos os videirenses. Perfeito, o senhor esteve recentemente em Brasília e trazendo boas notícias da capital federal, não é verdade? É, então, nós estivemos, na última semana, quando estivemos em Brasília, visitamos três ministérios lá. Visitamos o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Agricultura e também o Ministério do Turismo. E nós estamos trazendo para essa área do turismo, realmente, importantes avanços e apoio do nosso governo federal, com a destinação de recursos para serem investidos na atração turística do nosso município de Videira. Nós estamos buscando os portais turísticos do nosso município de Videira, que, até então, o município não tem. E nós entendemos que o município precisa, sim, ter esse atrativo, mostrar um convite para que as pessoas possam entrar, os turistas, os viajantes, ao nosso município de Videira. E nada melhor de traduzir a forma com que nós acolheremos os visitantes, através de um portal turístico, de chamamento e, realmente, de mostrar a organização e, também, o potencial que existe aqui no município de Videira. Bom, prefeito, hoje é o dia da culminância da programação desse aniversário do município. Temos o espetáculo Frozen, logo mais à tarde, às 16 horas, à noite, João Bosco e Vinícius. Eu quero que o senhor faça um convite, um chamamento aí e uma saudação aos videirenses pelos 74 anos de aniversário. É, então, nós aproveitamos a oportunidade a chamar todos de Videira da região que venham participar e confraternizar, junto com todas essas pessoas aí, de todas as partes do nosso Brasil, que estiveram presentes, estão presentes aqui, na CBRF, na realização deste grande evento. E aqui, mais uma vez, a gente quer agradecer e reconhecer a todas as administrações anteriores, as pessoas que, efetivamente, trabalharam para o desenvolvimento do nosso município. A gratidão que nós, hoje, estamos na administração municipal, a gratidão e o reconhecimento a todos aqueles que construíram Videira e também chamá-los para que nos ajudem a fortalecer, cada vez mais, este município, que já fez muito para o Estado de Santa Catarina e teremos muito para fazer. E nós, aqui, então, mais uma vez, o nosso muito obrigado por esses 74 anos, pela contribuição de cada um dos videirenses que aqui estão e os videirenses que por aqui passaram. Nossa gratidão, nosso reconhecimento por tudo aquilo que vocês têm feito. Obrigado, prefeito Dorival Carlos Borga, prefeito da cidade de Videira. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com o programa Conheça Santa Catarina. E voltamos com o programa Conheça Santa Catarina.